Olha aqui, já estamos mostrando Beto aqui nessas ruas estreitas Aprendendo a entrar com o carro Controlando sua faixa Aí tá, tá em terceira marcha, né? Pode ir, vá-se embora, acelere mais Acelere mais Tá em terceira marcha, por isso que não tá saindo Bota segunda Bota segunda Isso, vá-se embora Acelere Ali se você voltasse pra primeira Ia ser um retrocesso E tem que prestar atenção Quando for sair, você sente Quando tá saindo um errado O carro fica sem força Quando não é primeira Você percebe tudo isso Olha aí, logo aí As árvores em cima Só pare quando enxergar os dois lados Se afaste mais Você tá muito colado com essas árvores Tem que olhar tudo isso Pra não arranhar Agora simbora Dois Dois Bota a dois Isso Com ele andando mesmo no giro Tem que ter essa habilidade Três Olha o som aí Pra não ultrapassar o contagiro Só espera um pouquinho Pra ele passar Bota a primeira Mas pode passar Já ir passando ele Passe embora Passe ele Olha aí gente É nessa naipe Que você vai ter aqui O seu treinamento Vai pro seu lado Não entre não Não entre não Vai ficar muito colado não Com ele não Você vê no espelho aí Observe o espelho Aí pessoal Aqui é a prática de Beto Olha aqui Beto Dá um grau aí É Aí Pronto Depois você vai ver aí você Com a orientação aqui do mestre Aqui em Santa Mara Aqui nós Fucahore Marcos Fucahore Fucahore É terceira não? Confere aí Agora Aí sai um pouquinho Pra sentir Vá simbora Dá uma arrastada Dá uma arrastada Aí dois Isso Aí meu fé Tem que fazer isso Chega Fica bonito Você viu? Agora Vá simbora aí E aí E aí E aí E aí